Quando o senhor vai visitar Brumara? Recentemente falou sobre a importância da barragem, da deputamento... A gente está preparando a elevação da barragem de Cristalândia, que verteu, graças a Deus. E eu estou preparando o projeto para que a gente realmente possa lá anunciar a obra rapidamente, de tal forma que numa outra chuva a gente possa acumular. Mas além disso, a gente está fazendo um trabalho muito grande para tentar levar gás natural lá para a nossa magnesita, de tal forma que ela possa ampliar o número de empregos e a sua produção lá. E a visita lá está ajeitada? Olha, eu não tenho assim de cabeça agenda, mas seguramente deve estar perto de eu dar uma visitada em Brumara, com certeza. Obrigado, governador.